Esportes Revista está de volta aqui na tela da Band. E você que curte assistir os jogos da NBA e também do futebol americano, já deve ter percebido aquele grupo de meninas, as cheerleaders. Não é mesmo? Já reparou, Roberta? Já. E agora o Brasil também tem suas cheerleaders, mas no futebol. Elas fazem as suas apresentações antes dos jogos e o Ico Thomas foi conferir. Roda aí o Tá Na Hora! Sucesso nos Estados Unidos e um tanto novo no Brasil, o Rio Grande do Sul já tem as suas cheerleaders, que são as animadoras de torcida. A Samanta é coordenadora dessas meninas todas aqui. Da onde surgiu a ideia? Quanto tempo tem, Samanta? O projeto começou efetivamente em abril, mas a ideia surgiu no ano passado. A minha irmã, a Carla, gostava muito de ir assistir os treinos. E aí ela se perguntava por que não dançar nos jogos também. E aí a gente acabou entrando em contato, né? E aí foi rolando as parcerias, a coisa foi funcionando e estamos aqui agora. E como vocês recrutaram todas as garotas? Inicialmente foi um convite feito a meninas que já tinham sido candidatas à Musa, Bela da Torcida e algumas meninas lá da Escola de Dança. E aí agora teve uma nova seleção, né, onde foi aberto ao público e aí mais algumas meninas estão fazendo parte também. E o que é mais importante? Saber dançar, ser simpática, ser bonita? Qual a coisa mais importante para entrar no grupo? Ah, eu acho que o requisito fundamental é ter uma boa coordenação, saber dançar. E ser bonita ajuda bastante. Já teve alguma assim que tu viu que não levava jeito, assim, que dançava um pouco desengonçado? Ah, sempre tem. A gente ajuda, né? A gente vai treinando, vai ajudando, porque as meninas amam muito o time, então elas também querem muito estar aqui, né? Então a gente vai tentando unir esse amor ao que a gente sabe fazer, que é dançar e animando a galera. Ficam nervosas quando vão se apresentar? Eu tô rouca. Tá rouca? Olha a coisa, amiga. Tá rouca por quê, minha querida? Muito treino, muito ensaio, pegamos sereno, mas tudo pelo time. A Thaís e a Rafa já foram musas do Internacional e agora entraram em campo literalmente, é isso? Literalmente. Já sabia dançar legal, treina muito, sai em Porto Alegre pra dar uma treinada na noite, como é que tu faz? Na verdade, já tinha feito aula de balé e dança há 15 anos atrás. Fica um pouco da habilidade, mas a Samanta dá todo esse suporte pra gente aprender a parte coreográfica e a gente se esforça. Vocês já tiveram o retorno, o feedback dos jogadores? Eles acharam legal? Falaram alguma coisa ou não? Dos jogadores não, dos torcedores sim. É? É. O que eles falam? Ah, eles mandam mensagem nas redes sociais, perguntando quando vai ter a próxima apresentação, dizendo que foi super legal, que gostaram. O telefone. É, o telefone do Pompom. Elas dançam em homenagem ao Inter, tem que saber cantar o hino. Começa aí com o hino, vamos lá. Glória do Desporto Nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas as sagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Ó, os olhos surgem da manhã, radioso de luz. Glória do Brasil. Glória do Brasil. E a gente espera que o Grêmio agora monte o seu grupo também, que vai ficar legal. Uma rivalidade nos campos e na dança. Fica divertido, né? Com certeza. A gente tá esperando isso. Intimaram, né? Foi uma intimação isso aí, né? É, claro, né? A gente tem que ter essa rivalidade dentro de campo das duas maneiras, né? Agora faz uma intimação para as meninas grêmistas também montarem o seu grupo. Grêmistas, por que vocês não vêm também para o campo? Montem seu time de T-Libers e, né? Vamos fazer aí um granal. Bacana aí as meninas do Inter e o convite para as torcedoras do Grêmio já tá feito para montar o time delas de T-Libers e fazer um granal diferente dentro do campo.